Olá, pitucas! No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como eu fiz essa blusinha aqui super linda, cheia de taxinhas, olha. Então, vem comigo, viu, passo a passo. Você vai precisar de uma blusa preta, daquela que você tem em casa, você pode comprar uma, taxinhas, essa eu comprei na caçula, custou uns 10 reais, tesoura, régua e um lápis branco pra poder marcar a blusa. Só isso, bem facinho. Então, vamos embora agora pra entender como é que faz. Você vai pegar essa blusa preta e vai esticar ela muito bem mesmo, pra que você não faça nada errado, que fique tudo certinho, bem padrãozinho. Claro, que vai ter uma partezinha que você vai fazer meio errado, mas tem que ficar assim meio que sem ninguém perceber, uma coisa bem fácil. Então, eu marquei, eu quis deixar uma manga mais comprida, então eu dei um palmo e comecei a marcar aonde que eu queria a linha. Eu fiz linhas grossas e linhas finas. Nas grossas era pra colocar a taxinha e nas finas é apenas pra ficar recortado mesmo. Então, eu fiz o espaço, marquei e fui marcando, ó. Após marcar agora eu vou virar ela, vou dobrar a parte da manga porque eu quero que fique em cima e não na frente. pra ficar bem centralizado. Então, eu vou virar essa marcação e vou colocar também o mais retinho que possível. Se você é meio atrapalhado com a minha, é bom colocar um papelão, uma caixinha de papelão dentro da manga, pra você não cortar o outro lado, como eu tô fazendo aí nessa parte. Pra que você corte com segurança, não corra o risco de ficar furado no lugar errado e nem estragar a roupa. Então, agora que o papelão tá ali, a gente vai começar a cortar. Você vai pegar a tesoura, vai certificar que tá bem retinho pra não ficar torto. Você pode, também, se quiser, aumentar a linha pra tá marcando. Eu aumentei em casa, eu tô muito estabanável, então eu preferi tá aumentando um pouquinho. E aí, pra começar a cortar é muito fácil. Você vai fazer um furinho no centro. E então, você vai enfiar a tesoura. Um furinho bem pequenininho, tá? Não exagera, não. E aí, você vai enfiar a tesoura e cortar na linha mais reta possível. Como eu tô fazendo aí nessa parte, olha. Então, agora eu vou recortar toda essa parte pra mostrar o próximo passo. Então, eu medi essas quatro partes, essas tiras que eu quero a taxinha com a própria taxinha, pra não ficar nada largo, não ficar sobrando, não ficar aquela coisa mal acabada, pra ficar mais certinho mesmo. Então, agora eu vou espetar as taxinhas. Se você é menor de 12 anos, é melhor pedir ajuda ao papai, mamãe, um irmão, um primo, quem tiver por perto. Eu não faço essa parte sozinha, porque é meio perigosinho. Essa parte de trás é afiada, machuca. Quando pega debaixo da unha, dói muito, muito. Eu já me cortei várias vezes. Então, se você for menor, peça ajuda a alguém. Nessa parte, eu peguei a caneta e fui empurrando a parte das taxinhas pra dentro. Você também pode usar um alicate de unha cego ou um próprio alicate de bijuterias pra fazer essa parte. Então, você vai colocar uma por uma. Eu dei a distância, mais ou menos, de um dedo entre elas, pra ficar bem mais certinho. Mas você também pode colocar tudo junto, tudo juntinho. Eu dei a distância, porque assim, gasta menos taxinha. Sobra mais taxinhas pra você usar em um outro local, em uma outra arte. E porque eu também achei que fica mais bonito, fica mais espalhazinho, mais harmonioso. Então, foi assim que eu fiz. Eu também quis colocar a mesma coisa que eu fiz na parte da manga, na parte das laterais. Eu medi, mais ou menos, até a altura do meu sutiã. Geralmente, eu uso todos esses chanetes na mesma altura. Mas também não tem problema se passar um pouquinho e aparecer o sutiã. Fica super legal. Você só não pode levar, né? Na blusa toda, que aí vai ficar muito estranho. Mas até essa partezinha, assim, laterais, você pode ir até mais ou menos um pouquinho abaixo da axila, pra você tá deixando aparecer um pouquinho do sutiã. Fica super legal. Você também pode usar com uma outra blusa, ou com um top, e deixar aparecendo, pra dar um estilo bem diferencial. Você também pode fazer isso. Eu fiz a mesma coisa. Eu marquei, e fui fazendo as tirinhas, tanto grossas, quanto finas, pra colocar as taxinhas. Aí, se eu não me engano, eu fiz duas, apenas duas tiras grossas, pra poder não ficar muito pesado. Depois que você marcou, é o mesmo processo. Coloca o papelão embaixo, pra você não cortar a outra parte, e não estragar todo o trabalho que você fez até agora. Pega a tesoura, faz o furinho, e começa a cortar. Tudo do mesmo jeitinho que você fez lá na manga. Agora, nessa parte, eu já coloquei todas as taxinhas. Então, eu vou... Eu vou meio que esticar essas partes da blusa, pra poder ficar assim, dobradinha as pontas, aquelas pontas que a gente recortou, e dar um ar mais natural a blusa. Não parece que você recortou, pegou a tesoura, pra parecer que foi uma coisa que você comprou, que veio de fábrica. Então, você enrola as bandas, assim, ó. E aí, você puxa essa parte. Faz isso também na parte da gola da camisa, pra poder, né, ficar uma coisinha melhor acabada. Então, esse foi o resultado final da blusa. Você pode ver que aparece um pouquinho da alça do setião. Você pode usar ela também, subindo um pouquinho mais as mangas, que também fica bem legal. Você pode subir totalmente a manga até a parte do cotovelo. E você também pode usar com um corset, ou com uma outra blusa, ou do jeito que você quiser, pra ficar aí adaptado ao seu estilo, à sua maneira, ao seu gosto. Eu gosto de usar ela tanto sozinha, como o corset por cima, que eu acho que fica bem legal. Fica um estilo bem destruído, bem bonitinho. E você pode adaptar de acordo com o seu estilo. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar aqui embaixo, escreva, diga o que você achou. Se você fizer, me marque, me bosta no Instagram, no Facebook, Roteiro Ivaidosa. Não esqueça de se inscrever, que é o canal, se é a primeira vez que você assiste um vídeo meu. Até a próxima. Tchau! Tchau!